Esse prédio investidor, você que é investidor, ele está na Avenida Don Welder Câmara, 4.521, a mil metros do nosso modo e a 200 metros da Igreja Universal do Rio de Janeiro, ao lado do posto de gasolina, uma padaria, uma loja de descartável, uma loja de material de construção há mais de 20 anos. Esse prédio, ele tem 600 metros de base. Vem comigo, Carlos. Aqui, tem um portal, tem um portal, um portal de mais ou menos 5 metros de altura, com 6 de largura, que é basicamente uma entrada. Aqui foi a antiga Casa do Polidor. Aqui nós temos 600 metros com a loja do alto que nós filmamos, tá? Todo em granito, todo em granito. Aqui tem 600 metros pagados. Não olha para a loja ou sapato, olha para a estrutura prédio, tá bom? Aqui é tudo em granito, aonde era uma gráfica. Tem um elevador de carga, tem um elevador de carga, tá? Que sobe para o segundo andar. Aqui, nós temos uma estrutura. Temos uma estrutura. Toda é em... É um mezanino que aguenta 5.500 kg por metro quadrado. A base do prédio é de 600 metros quadrados. Contém um escritório. Aqui, eu tenho uma passagem para o outro prédio que não é mesmo. A gente tem uma passagem para o outro prédio que faz com automática. Todo esse escritinho aqui, tudo com sistema de câmera, com fase 380, nós temos energia. 120, certo? 240 e 380, porque aqui já foi uma gráfica, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.